O Censo está aí. Você responde, o Brasil corresponde. Tudo que você responde ao Censo não se transforma apenas em números. Se transforma em informações importantes para planejar um futuro melhor. Participar do Censo é orientar a construção de novos hospitais, de novas escolas e a geração de novos empregos. Receba bem o recenseador IBGE. Censo 2010. Você responde, o Brasil corresponde. O Censo é orientar a construção de novos hospitais.